Esse Seu Discurso Você tem sorte, na-na-na É que eu te amo, na-na-na Adoro o teu beijo, adoro o teu cheiro Só é o teu segredo, na-na-na Você tem sorte, na-na-na É que eu te amo, na-na-na Adoro o teu beijo, adoro o teu cheiro Só é o teu segredo, na-na-na Só dá tu Só dá tu Ó-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uhuh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh! Você tem sorte, na na na, é que eu te amo, na 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 Adoro o teu beijo, adoro o teu cheiro, só é o teu segredo, na 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 Você tem sorte, na na na, é que eu te amo, na 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 Adoro o teu beijo, adoro o teu cheiro